Oi meninas e meninos, e aí? Tudo bem com vocês? Então, tá aqui no meu quarto e hoje é domingo, agora é 2h50. Eu tenho que me arrumar porque eu tenho que gravar alguns vídeos, algumas introduções de alguns vídeos super importantes. Então eu resolvi ligar a câmera e me arrumar com vocês, porque eu gosto muito desse estilo de vídeo, porque a gente fica bem próxima. Então eu também vou mostrar alguns produtinhos pra vocês hoje, que vocês sempre perguntam do meu cabelo, então também vou mostrar um pouquinho sobre isso. E eu espero muito que vocês gostem de acompanhar, se gostarem já clica aí em gostei, se é nova se inscreve aqui no canal pra ficar ligadinho nos próximos vídeos, beleza? E é isso gente, então chega de papo e vamos lá conferir esse vlog, barra, rotina, não sei, tudo meio junto, misturado, espadei junto também. Fui! Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ir pro banho, eu quero muito testar essa argila preta da Mr. Hair, então eu vou pegar um recipiente aqui pra gente fazer a misturinha, peraí. Então eu tô aqui, ó, tô com argila, peguei um potinho de cerâmica e peguei esse pincel pra misturar, porque tem que ser espátula, não pode ser nada de alumínio, e eu não tenho nada aqui, nenhuma espátula, então eu peguei esse pincel, depois eu aplico com essa parte aqui e misturo com essa parte plástica. Tem que ser água mineral, gente. E essa argila preta, diz aqui que ela ajuda muito na nutrição do cabelo, ela tem colágeno, gente. Então eu vou abrir aqui e vou fazer a misturinha. Ai! Ó, ela vem com aquele... Peraí. Ó, ela vem com um negocinho que daí você pode zip, sabe? Você pode fechar e depois guardar. Então eu vou fazer aqui a misturinha. É só você ir dosando a quantidade que você quer de argila e de água. Ah, ela vem dentro do outro, ó. Isso aqui. Adorei isso, muito legal. Então vamos lá. Então, ó, eu vou pegar a argila do meu potinho e vou ir tomar banho, fazer uma espadeira e me arrumar, porque eu tenho que lavar os cabelos, eu tenho que secar. Então é isso, gente. Vou experimentar a argila com vocês. E eu ainda não experimentei, eu já tô usando toda a linha da Mr. Hair de cabelo. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. E eu tô amando, meu cabelo tá ficando bem soltinho e bem encorpado. Mas como eu fiz babyliss essa semana, meu cabelo ficou bem seco. Então como a argila, ela ajuda a nutrir, eu vou usar ela hoje pra ver como fica meu cabelo. Ah, e deixa eu mostrar aqui pra vocês toda a linha que eu tô usando da Mr. Hair. E eu tô usando essa linha aqui. Quem me acompanha lá no Instagram já viu. Essa máscara é muito boa. Eu vou mostrar pra vocês no banho. Tem o balm de fortalecimento, tem o shampoo anti-queda. E o tônico, que ele ajuda no crescimento do cabelo. Ele deixa o cabelo bem soltinho, eu já usei também, depois eu uso com vocês. Então pra lavar meu cabelo eu vou usar toda essa linha, que é a linha que eu tô usando agora em abril. Eu tô amando, meu cabelo tá muito bom. E junto pra completar, vou usar a argila preta também da Mr. Hair. Eu vou deixar aqui no box de informação o link onde vocês encontram os produtos. Essa linha que eu tô usando, que é a Grow Think, ela é uma linha de tratamento, que ajuda no fortalecimento e crescimento do cabelo, gente. Então vamos para o banho. Vou atar meu cabelo pra poder vir com a argila. Então vou passar a argila em todo o meu rosto. Feito isso, tô bem plena, linda, maravilhosa. Eu deixo a argila agir e eu vou passar também no couro cabeludo, porque ela ajuda a nutrir o cabelo e como eu disse, eu fiz babyliss e meu cabelo tava secado. Passei também um pouco no corpo e é só esperar alguns minutinhos. Antes dela secar totalmente, eu já tiro a argila e vou lavar meus cabelos com o shampoo da Mr. Hair. Ele é um shampoo bem liquidozinho, mas que faz muita espuma. E eu sinto que ele limpa muito o cabelo, gente. Muito mesmo, meu cabelo fica muito solto. Então eu dei uma mão de shampoo, vou vir com a máscara, porque ela ajuda a hidratar, deixa o cabelo super separadinho, fica muito fácil de pentear, não quebra. E eu aplico a máscara do meio pras pontas e enxagou o cabelo normalmente. Opa! Já saí do banho, minha tolha caiu aqui, gente. Coloquei já uma blusinha pra mim gravar os vídeos e tudo mais. Agora eu vou secar meu cabelo, peraí, hein. Essa blusa é bonitinha pra gravar vídeo, porém tá quente. Mas eu tomei banho, então tá bem certinho, tô bem refrescada. E agora, gente, eu vou secar meu cabelo, eu vou pentear só pra vocês conseguirem ver. Olha isso, o cabelo fica muito macio e super lisinho. Meu cabelo é bem seco, então meu cabelo faz nó muito fácil e ele é fino também. E o shampoo e a máscara é maravilhosa, o cabelo fica muito hidratado e muito fácil de secar. Então agora eu vou pentear... fácil de pentear, não de secar. Enfim, agora eu vou pentear e depois eu vou secar o meu cabelo e daí venho mostrar o resultado pra vocês e tudo mais. Terminei de secar a cabeleira. Cabelo seco. Ó, gente. Aí eu vou vim com o tônico, qual é a função dele. Ele tem vitamina, ele tem biotina, então ele ajuda no fortalecimento do cabelo. E ele é muito cheiroso, eu sinto que o meu cabelo fica muito soltinho. Então você pode pingar com o cabelo seco ou úmido, eu vou pingar com ele seco aqui na minha raiz. Algumas gotinhas. E daí é só você massagear. Ó, pinga as gotinhas. E é só você massagear por uns três minutinhos. E pra quem também gosta do cabelo, cresça de novo, fica forte. Acho que toda mulher gosta. Também tem o complexo vitamin. Vem 30 cápsulas, gente. As cápsulas contêm óleo de semente de uva, também tem vitaminas e minerais. Então ajuda no fortalecimento, como eu falei. E é bem legal a linha deles. Eu vou deixar o link aqui, como eu falei. E a gente tem cupom de desconto também, vou deixar passando aqui pra vocês. Eu vou ali fora pra mostrar o meu cabelo pra vocês. Pena, é que não dá pra mostrar o cheiro. Dá pra sentir o cheiro, o aroma, né, gente? Então vamos na luz natural, né? Eita, me ceguei. E ó, gente, é assim que fica o cabelo. Ele fica muito solto. E sério, eu não tô brincando. Meu cabelo, ele tá muito volumoso. Muito volumoso mesmo. Que eu tô usando essa linha. Eu senti que o meu cabelo desenvolveu. Sério, será que pode? Pode, desenvolveu mais ainda. Meu cabelo tá muito, muito, muito encorpado. E super solto. Olha isso. Enfim, gente. Agora eu vou me maquiar, né? Que eu falei pra vocês que eu tenho que me arrumar pra gravar. Então, já tomei banho. Cabelo limpinho. Cabelo limpo. A gente se sente outra nova, né? Ai! Vou fazer um coquinho aqui, ó. Só pro meu cabelo não ficar caindo na minha cara. Como essa câmera tá no automático, às vezes a luz fica amarela. Às vezes ela fica branca, né? Enfim. Já melhorei do meu olho, graças a Deus. Agora eu vou me maquiar aqui com vocês. Vou passar um hidratantezinho. Deixar a lista dos produtos aqui no box de informação. Vai ser mais rapidinho. Vou me maquiar, fazer uma make mais basiquinha. Como eu quero uma pele mais natural, vou usar essa base da Nars. Tenho até dó de usar pra vídeo, porque logo eu vou tirar a maquiagem. Mas quero usar ela. Então vou colocar um pouquinho aqui. Passar bem pouca base, gente. Não vou passar muito, não. Vou pegar um pincelzinho, ó. Esse aqui é da Mari Maria. E vou passar a base em todo o meu rosto. Sem muito mistério. Uma camadinha bem fininha, ó. Ó, gente. Aí eu vou vir com o tipo da Maquie, que ele é um pouquinho mais pesadinho. Tô me olhando lá, porque eu tô me olhando no espelho. E eu vou passar aqui pra dar uma leve cobertura. Não é leve nada. Uma boa de uma cobertura aqui nas minhas olheiras. Vou também dar uma leve cobertura. Uma grande cobertura. Dá uma leve cobertura aqui no nariz. E é isso aí. Vou espalhar tudo com a esponjinha. Eu recebi os lançamentos da Mahave, que são os pós faciais. Então eu vou pegar ele com a esponja e vou aplicar aqui pra selar. E assim também vai ficar uma cobertura um pouquinho maior na região da olheira, ó. Daí no resto do rosto, eu vou pegar o pó e vou modificar com um pincelzão fofão, ó. Outra coisa que eu amei foi os tons de pó mais escuro pra fazer contorno. Ó, gente. São pós bem quentes. Então eu gostei bastante. Vou usar aqui pra fazer meu contorninho. Fica a dica. Eu já vou aplicar aqui na pálpebra, ó. Que já faz tipo um esfumado. E é muito prático. Depois eu só passo bastante rímel. Prende a sobrancelha e cola nos cílios. Tô com vontade de aplicar um blush pra dar uma coradinha. Vou aplicar esse aqui da Poa, se o que caiu a tampinha. Da Poa Beauty. Vocês sabem que eu também amo o pó deles. Vou aplicar aqui na maçã do rosto. Aí eu vou passar esse iluminador que eu estou apaixonada. Que é da Anastasia Beverly Hills. Vou passar aqui. Ai, gente, eu tô... Ele tem um glow tão maravilhoso. Nariz, queixinho. Também um pouquinho aqui na pálpebra. Agora eu vou preencher as minhas sobrancelhas com um lapisinho. Vou deixar ela bem natural, gente. Vou só desenhar um pouquinho e preencher o meio. Vou passar muita máscara de cílios. Porque eu não vou fazer nada na pálpebra. Eu vou colar cílios postiço. Então, ó, gente. Vou passar bastante máscara. E agora eu vou colar uns cílios. Eu vou colar esses cílios da Love Beauty, que eu coloquei um da Cremé em cima. 747M. E os cílios que eu tô colando é o natural 14 com o 747M. Ficou muito bonito essa junção dos dois. E eu vou passar essa colinha aqui. Porque eu tô evitando usar a Atelier Paris. Não foi ela que me deu alergia. Mas ela tá irritando um pouco meus olhos. E uma menina comentou. Ah, a cola da Atelier dá alergia porque ela tem latex. Eu sei, gente, que ela tem bastante latex. Ela é bem forte de latex. E muita gente tem alergia dela por conta disso. Então eu vou esperar secar aqui e vou colar os cílios postiços. E tem gente que tem alergia a essas colas aqui. Muito, 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 muito mesmo também. Então vai muito de pessoa pra pessoa, né? Ai, tá me coçando. Porque a gente se maquia. Me maquia e tem coceira. Ó, vou colar bem, gente. Vou passar o batomzinho. Vou passar o BT Gloss. Vou passar o Guts. Vou passar o Pri. Hum, olha ela! Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E é isso. Bem natural. Tá passando um carro de som agora. E eu me toquei que eu tô com esse cropped, ó, gente. É um cropped. E o fundo é branco que eu vou gravar. E não vai ficar legal o branco com o branco. Então eu vou trocar de blusa, peraí. Troquei de blusa. A gente coloquei uma blusa vermelha. Na verdade também é um cropped. E é isso. Agora ficou até mais viva, assim, com o batom nude, essa maquiagem, essa blusa, né? Espero muito que vocês tenham gostado desse Arrume Comigo, desse Spadei e tudo junto. Agora eu só tenho que arrumar tudo aqui pra começar a gravar. Então fiz tudo isso só pra gravar vídeos pra vocês, porque são vídeos muito importantes. Logo vocês vão saber mais. Eu conto mais. Então é isso, gente. É isso. Um mega beijo. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!